Salve, salve galera! Seja bem-vindo para mais um vídeo do canal David Gamer na área. Galera, é o seguinte, alguns dias atrás eu trouxe aqui no canal um vídeo de Free Fire e Max e havia revelado que o game saiu em acesso antecipado para alguns países, inclusive eu citei quais eram aqui. Pois bem, galera, o game acabou de chegar com essa mesma versão de teste betas oficial na Google Play aqui no Brasil, galera. É isso mesmo, o game chegou para esses testes betas aqui no Brasil, Free Fire e Max 4.0. Eu vou estar no vídeo de hoje aqui mostrando vocês passo a passo como vocês ir lá e se cadastrar na Google Play, o link vai estar na descrição e eu vou estar ensinando passo a passo como fazer, gente. Vocês vão poder baixar o PK e só aguardar o servidor ser aberto para vocês começarem os testes e esses testes vão chegar para vocês uma notificação quando os servidores estiverem abertos, galera. Então, notícia incrível! Então não deixe de assistir o vídeo até o final se você quer testar o game oficial na Google Play aqui no Brasil, beleza? Então só deixa o like para fortalecer o vídeo, se inscreva no canal. Sem mais delongas, vamos com o nosso vídeo de hoje. Free Fire e Max 4.0 é a nova versão de Free Fire e está com o cadastro aberto no Brasil. E veja como se cadastrar, baixar o APK e testar essa novidade em primeira mão. Depois da notícia que Free Fire e Max estava em acesso antecipado em outros países, agora chegou a vez do Brasil testar a novidade em larga escala. Free Fire e Max 4.0 está disponível para cadastro na Google Play. Ainda não é o lançamento oficial, por isso é preciso se cadastrar para baixar o game. Eu vou mostrar aqui para vocês passo a passo como está fazendo a partir de agora. Vamos lá! Passo 1. Para fazer o cadastro é muito simples. É só acessar o link da Google Play que eu vou deixar aí na descrição, aonde você vai ser redirecionado para uma página de teste do Free Fire. Eu vou deixar, inclusive, a foto aí, a ilustração, para você ver o que vai aparecer para você. Em seguida, você vai pegar tocar em participar dos testes e, uma vez escrito nas versões de teste de Free Fire Max 4.0, basta tocar na opção faça o download dele na Google Play. Pronto! Você vai para uma página de download de Free Fire Max direto na Google Play. Aviso! Vale a pena lembrar que este ainda não é o lançamento dessa nova versão de Free Fire. Trata-se de um teste beta e um teste abre de tempos em tempos. Mas, ao estar cadastrado, você vai poder jogar sempre que o servidor estiver aberto. Você não vai sair gritando e dizer, opa, saiu Free Fire Max. Este não é o lançamento oficial do game. A Garena está realizando um cadastro dos jogadores e liberando o download de Free Fire Max para eles. O servidor do jogo ainda está fechado. Você receberá uma notificação quando estiver aberto. Então, prestem muita atenção em relação a isso. Você vai se cadastrar, vai fazer o download do APK, mas você vai aguardar a notificação quando você vai poder jogar, quando o servidor estiver aberto. Isso ainda são os cadastros e a liberação do download do APK do game. Você vai estar preparado para jogar quando os servidores forem liberados, beleza? Aí você vai receber uma notificação e aí sim poder entrar no game, beleza? Free Fire Max 4.0 vai substituir o antigo Free Fire? Não, Free Fire Max não vai substituir a outra versão. As duas vão servir para jogar Free Fire. Quem joga Free Fire Max vai poder jogar com quem joga o Free Fire comum, o antigo. Isso eu já até falei no outro vídeo. Você, inclusive, vai poder ter as duas versões instaladas no celular e escolher com qual você vai poder jogar. Olha que interessante. Não é preciso criar outra conta para jogar Free Fire Max. Você pode utilizar a mesma conta do Free Fire comum, do mesmo Free Fire normal. E a principal diferença? Free Fire Max 4.0 é uma versão de Free Fire para celulares intermediários e top de linha. Os gráficos são melhores, as animações são mais elaboradas. Contudo, Free Fire Max vai rodar também em celulares mais antigos, galera. Olha que notícia importante. No vídeo anterior até me perguntaram sobre isso. Eu achei que ele realmente só rodaria em celulares mais potentes. Mas olha a informação que chega. Além de você poder ter os dois aplicativos no seu aparelho, você também vai poder jogar em aparelhos antigos, mesmo com a versão de Free Fire Max. Só notícia boa. E ao que parece, a maioria das mudanças de Free Fire Max ficam mesmo por conta das novas animações e do novo lobe do game. Mais uma vez deixando claro para vocês, após fazerem todos os procedimentos, vocês vão aguardar os servidores serem abertos. E quando eles forem abertos, vocês vão receber a notificação, beleza gente? Então, reforçando mais uma vez para vocês aqui. E lembrando, mais uma vez, o game vai rodar em aparelhos também mais inferiores e você vai poder ter as duas versões do game, beleza gente? Então, espero que tenha ficado claro para vocês, que vocês consigam se cadastrar e consigam poder estar testando o game quando ele tiver os seus servidores abertos. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Notícia boa e importante para a gente poder estar conhecendo a nova versão de Free Fire, chamada Free Fire Max. Beleza gente? Eu sou o David Gamer, fique com Deus e até o próximo vídeo. Um abraço. Fui galera. Fui.